eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou fazer o meu leão é deus barretona enquanto isso que o gui está bem ali né será que ele me viu a pessoa você me entregou a pessoa você me entregou não não é possível um negócio desses let's go marreton tão 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 let's go marreton tão 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 Fala galera já que apareceu aqui no roblox marretão e gente quem não for inscrito no canal se inscreva e deixa o like e bora para as partidas tentar ganhar e gente a partir de já que eu estou aqui somos sobreviventes e gente se você estiver gostando do vídeo deixa o like e se inscreva gente muito obrigada pelo carinho de comentários dicas e tudo mais gente somos 14 mil pessoinhas inscritos cap players é gente muito obrigada gente eu não eu não achei que eu ia que a gente ia chegar tão rápido assim né mas ok ok bom aqui tem um pc beleza gente nesse nesse lado aqui não tem capa não então ou seja chance para nós escaparmos não vou errar porque tô com medo eu acho mas tudo bem gente tudo bem enquanto isso cosminha e seus olhinhos né seus olhinhos lindamente olhinhos peraí seus olhinhos lindamente olhos gente vocês sabiam que as mudanças do marreton teste gente do marreton fdf deve lá vão vir aqui para o filme normal gente vocês sabiam acho que vão sim né não sei ou vai mudar alguma coisa antes de vir para cá porque esse jogo acho que definitivo né gente porque é quando vai ficar mais ou menos para sempre eu acho e eu errei não não errei gente é só me mover um pouquinho assim gente que já muda que já quase erro aqui né mas ok ok bom continuando aqui a gente já estamos quase terminando de hackear aqui o pc marreton está ali ó eu encontrei isso marreton está sendo abduzido pelo as alienígenas gente as alienígenas existem itens ou seja será que cosminha maria que vai me abduzir não sei gente não sei mas aqui a gente aqui continuando aqui a partir na paz na calma se quer pera é gente porque eu tô com a mania de falar se quer e a pessoa fechar a porta na minha cara é triste a gente é meio triste quando isso acontece mas beleza gente eu me acostumo a gente vai ter fechado a porta eu termino de raquear o pc ai já terminaram adios maraton adios até adios brincadeira gente brincadeira maraton você você ainda vai estar ali né mas ok ok só vamos galera só vamos só vamos só vamos só vamos nada de pc gente é eu acho que eu já contei pra vocês dessa sominha que a gente se chama labirinto mas antigamente gente eu chamava a sala do toco de madeira gente é eu chamava a sala do toco de madeira a gente sabe por quê porque parece um toco de madeira aquela partezinha ali gente e eu acho que essa daqui é uma inscrita porque ela tá se parecendo muito comigo gente o nome da pessoa é na 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 olá na na tudo bom gente eu só tenho só essa marreta o kit inteiro não tem deixa eu vim aqui ó e não tem que saber fazer festivente festivente pessoal treinamento treinamento mas então treinamento eu acho que eu não vou terminar o pc não porque senão não vai contar que que é que é esse td né nem não conta que ela hackeou daí é dela parte pontos de espécie tudo mais né onde será que ela tá gente será que eu espero ela se pega enquanto eu vou hackeando não sei não sei gente não sei não sei então é deixa eu abrir essa porta nada de pc é a gente onde será que ela vai ser pega gente será que vem 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 eu tava te caçando pra gente terminar aqui já que é o pc para você não perder pontos vai ficar aí que eu fico aqui vai termina termina daí a gente vai para outro pc entendeu a gente é só gêmeas só gêmeas o bem quando a gente terminou gente do céu gui 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 você você foi pego gente bora salvar o gui né eu não achei galerias galerias ali gente você tem que saber fazer técnicas vem 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 desse já pula aqui gente você tem que ser rápido para o marido não te ver entendeu daí onde onde será que tem pc ah 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 só gêmeas só vamos galera aqui também é bom vamos vamos na sala gêmeas né pelo menos o gui acho que agora vai contar que ele escapou né mas tudo bem gente tudo bem vamos ver se aqui tem pc bônus opa foi aqui onde é moranguinho aqui ó né é gente legal que eu pulei por cima da moranguinho né gente eu pulei assim viu né foi foi mais ou menos assim aqui não tem pc nada de pc bônus e enquanto isso eu vou ir na busca do pc bônus percer olé adiós moranguinho eu estou de olho em maitão estou de olho vem moranguinho pula 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 meu deus galera eu quase me lasquei eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou fazer um negócio aqui ó meu leão adiós barretona enquanto isso que o gui está bem ali né será que ele me viu a pessoa e se me entregou a pessoa e se me entregou não é possível negócio desses a pula pula você tem que ser julia coelhinha a gente vai já vai vai que isso ocorre estou escondido aqui tá aqui ninguém nunca vai me ver olha onde a gente já tá normal já tá normal nada acontecendo a gente não tá acontecendo onde será que a peçanha vai ser pega não sei se ela for pega né ah que péssimo lugar gente só vai só vai só vai só vai gente se se a peçanha for pega ali ó ninguém vai ser pego não boa olha lindo vai pc pula 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 não ela não pulou ah a gente eu não sei fazer um negócio ah é não tem que olhar para baixo eu tenho que olhar para baixo e ainda gente vamos ver se eu consigo fazer né enquanto isso a moranguinho ela não tem dó ela só escapou né só vai ela só escapou né galera só vai na na estou chegando corre ó é só com gente não sei só com a minha porta corre corre não 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 vai dar triste adeus mundo cruel adeus até gente até é adeus mundo cruel enquanto isso o povo só só observando meu deus já que rápido galera é o É triste! É triste. Peraí. Ideia! Vai! Corte! Corre! Corre! Não! Agora foi! Não foi! Corte! Vem, vem! Vem! Vem, pessoal! Vem, Naná! Vem, Naná! Vem, Naná! Vem, Naná! Naná! Vem! Eu fechei a porta na minha cara, querido! E não fica aí, vai para o buraco aí, uuuu. Eu fechei a porta na minha cara, olha. Por que só faço isso? Uuuu, sai daqui. Gente, você é um salva-salva lindo, hein. Sai daqui, gente, escapa, por favor, escapa. Não. Vai, escapa. Vem. Uhul. Gente, eu tô dando uma voadora, que linda. Não, essa pessoa vai ser caída. Gente, eu não sei o que aconteceu, eu caí daqui, né. Que? Essas estão chegando. Anel... Meu Deus! A naná saiu, gente, a naná saiu. Ah, legion. It's the legion. This don't leg. Oh, no. Eu não vou aí não, tá, marretão? Você vem aqui primeiro, daí depois eu vou, tá? E aí, gente, vocês acham que eu vou conseguir salvar o Gui e conseguir escapar? Será que dá tempo? Gui, chegou a hora de tentar. Ganhar. Venha, marretone. Vem. Vem lá! Eu tô chegando, corre! Vem, 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 vem. Não, 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 não. Vem, dá volta! Vem aqui, dá volta! Vem! Dá volta aqui, dá volta! Vem, 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 vem! Corre aqui, corre pra saída, corre! Corre, galera, corre! Corre! Quatro minutos, vem! Corre! Corre! Espera aqui, então a gente corre! GG! Boa, gente! Boa, boa! Escapei! Boa, galera! Boa, boa! Conseguimos, gente, partidas fronéticas. Partidas lindamente lindas, né? Mas beleza, gente! Bom! Bora pra apresentar a partida, galera! Bora! E, gente, a partida já começou aqui sobre sobreviventes! É, esse, esse aí tá... É, gente, legal que eu sempre consigo fazer um negócio meio estranho. É um sobreviventes meio estranho, gente. Olha, eu vou tentar fazer um pulo duplo. Um, dois! Bom, a gente conseguiu! Boa, 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 gente! Mas retom treinamento treino, gente, entendeu? Entendeu? Aqui tem pessoas... Eu não vou aqui a PC que tá sem pessoas, porque é preguiça. Pega essa, pessoal aí, tias. Pega essa. Nossa! Então, é, gente. Então, vamos vir aqui. Aqui é o PC perigoso. Perigoso, eu digo assim, porque... Ele é muito exposto, né, galera? Bom, só vamos. Só vamos, gente. Só vamos. Vamos que vamos, né? Enquanto isso, eu vou ficar observando assim, ó. Ai, gente, não dá muito estranho, muito estranho. Vem, 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 vem. Vem, galera, vem. Vem, confia, confia, confia. Vem aqui, gente. Vem, vem, vem. Vem. É aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, confia na Junique que tem PC, ó. Venha, 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 venha. Enquanto isso, os três mosqueteiros, parte 5. Ah. Vai, vai. Bom, a peçonha aqui, ó. É. É. Então, né, galera. A peçonha vai procurar outro PC. Em vez de ficar aí abduzindo as pessoas... A peçonha quer abduzir as peçonhas aqui também, gente. Entendeu? Por isso que ele tá... Tá perto, né? Ele quer abduzir as peçonhas também, gente. Entendeu? Entendeu? Ele é um abduzador. Espera. Falou, galera. Brincadeira, gente. Brincadeira. Pode vir, pode vir. Cadê vocês? Vem, vem. Gente, deixa essa porta aberta pro povo vim, pessoinha. Deixa essa porta aberta. Eu dei um olé lindo nas peçonhas ali, gente. Meu Deus do céu. Tadinhas. Tadinha das peçonhas, galera. Tadinhas. Havia um PC. Eu erro. Acho que eu vou errar. Eu erro. Acho que eu vou errar sim, gente. Eu vou errar sim. Pro povo vim, gente. Pro povo vim. Então, é. É. É de E, né? É que é um E que é de E, gente. Bom. É. É. Bom. Brincadeira. Bom, gente. Vamos vim aqui ao PC, gente. Daí quando eu tiver. Tá quase terminando. É. Já tá quase terminando, né? Então, não tem muito o que fazer agora. É só a gente terminar o PC e ir pro próximo e ir pro próximo. Depois ir pro próximo e pro próximo e pro próximo e pro próximo e pro próximo. Ah, vocês estão entendendo. Mas aqui, né, gente. Aqui é. Olha lá o erro. Erro. Lá vamos nós. Erro. Lá vamos nós. Embora. Uh. Só vamos, gente. Só vamos. Uh. Simbora. Olha a pessoa aí, tias. Olha a pessoa minha. Aqui você deixou a porta aberta. Deixou. Deixou a porta aberta. Estão salvando. E legal que o lobo perdido ali, ele tá realmente perdido, né? Porque ele... Porque é... Ah. Ele não tá perdido, não, gente. É lobo focado. Entendeu? É lobo. Porque ele está focado no jogo. Entendeu? É moranguinho. É moranguinho. É moranguinho. É moranguinho. Eu não peço ainda. Gente, será que eu tento fazer um negócio? Ou não? Gente, será que eu tento? Não sei, gente. Não sei. Porque... É. Bom, vou hackear aqui o Pc. Bom, gente. Só que cadê o... É, eu... É, gente. Cadê? Cadê a pessoinha? Pessoinha. Cadê você, a pessoinha? É... Cadê? Eu vou hackear aqui o Pc. Bom, gente. Eu vou hackear aqui o Pc. Bom, gente. Parece que é um... Coi. Ah, ela é do bem. Ah, ela é do bem. Ah! Agora tudo faz sentido. Ela era do bem. Nossa, gente. Eu achando que ela era do mal. Tentando capturar todo mundo. Nossa, gente. Ela é do bem. Mas ok, gente. Ok, ok. Peraí. Vamos ver se aqui tem Pc. Bônus, né? Vai que... Não temos Pc. Bônus. Só vamos. Só vamos, gente. Só vamos. Só vamos. Vamos. Eu estou de olho em Pc. Ya! Eu vou junto. Boa, galera. Bom. Bom de bom de bom. É muito bom comer bom bom. É muito bom comer bom bom. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E não esqueça de deixar aqui nos vídeos. Se inscreva no canal. E, gente. Enquanto isso, o Gui está aqui muito louco para você deixar o seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha no canal dele. Então é. Então é. Então é. Se inscreve. Dê se like. E... Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!